Música Certeza absoluta que o evento festivo de polo mais importante que se realiza no Brasil São irmãos, pais, netos que fazem do esporte mais uma possibilidade de união e de convívio fraterno Então em nome do polo brasileiro, muito obrigado Música Música O evento de hoje foi mais uma vez um evento excepcional Que a gente teve a oportunidade de reunir os nossos clientes, os nossos amigos aqui na Fazenda Boa Vista Quando a gente faz esse evento é muito legal que a gente junta tanta gente e acaba sendo sempre um sucesso Esse ano a gente teve uma grande atração que foi o Rodrigo Andrade, além de ser um grande amigo nosso e companheiro de polo, os melhores jogadores da história do Brasil É a primeira vez que eu jogo no evento da JHSF Eu queria parabenizar todo mundo pela organização, o campo estava muito bom, foi um jogo bastante divertido e disputado, até terminou empatado E espero que o ano que vem possa ter mais alguns como foi eu deste ano Eu acho que a parceria entre a JHSF e a Zapala para nós é algo muito, muito importante 14 anos juntos foi a nossa primeira loja na cidade de Arzim Nós praticamente nascemos dentro da JHSF e a gente espera estar junto por muitos e muitos anos Música Música Um dia maravilhoso, como só a Boa Vista consegue oferecer para a gente Música 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 Música